Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Reddit momento rapaziada, bora, Reddit Gamers Vamos lá, vamos lá, vamos lá, faz tempo hein, ou não, não faz não Só tinha jornal, fodeu Que isso cara? O que? Ok, que? É, eu li errado mesmo, puta que pariu, toma no cu Cebola roxa Cebola roxa, cebola roxa que foi eleita pela revista Pyong Lee, um dos maiores frutas de todos os tempos Ok Realmente Alec, se você tiver armado e uma pessoa te chama de preto, o que você faz? Ah, eu não sou branco A vida poderia ser um sonho A vida poderia ser um sonho D преasude Ai não Ovote, a minha voz está em perigo, eu tenho que achar um caminho rápido pela montanha Oi, mano, é sério, velho, essa música vai tomar no cu, velho Calma aí, o quê? O que é esse meu filho? Ah, não, mano Tá bom Eu não consigo ver graça nisso, nessas poses áudio, mano Ai, ai, ai Pô, na sério, eu não consigo mais ver graça nisso, velho Pois é Doente hoje, mano Meu Deus, que porra que tá escrito aqui, meu irmão Puta que pariu, velho Xish What the fuck Mano, onde que eu compro um desse, velho? Desse tamanho Caralho Fodeu Ah, cara, velho Que que é isso? Meu Deus, velho Que doença do caralho, velho How Ele passou pelos lados Normal Então essa é a função deles Ok Eu quero Menina de 12 anos No status Ai, ninguém quer meu coração Traficador 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 Oh, mano Sério Mas O que é isso? Não é meu filho Meu Deus Pelo menos uma coisa boa em Portugal Anda cá, rapaz Não podes ir até lá, rapaz É muito perigoso Eu já te disse que é perigoso Para não sermos notados O melhor é irmos Tu contas com o ovo no cu da galinha Nossa, mano Não consigo Dei a sacanagem What the fuck? Que que é isso, mano? What? Mano, isso que é Perfeito Rocket League Tá diferente Oh, no Toadis Oh, shit, somebody broke in my house I know what to do Do you get no bitches? Just one at no big deal If you buy my dating course You will get some bitches Are you fatherless? If so, please go to my website And maybe I will find your dad If you drink this You'll look like this Stop First of all We were nothing but a trashy home That's so good Nossa, deve ser muito bom Meu Deus Só dá de tomar um milkshakezinho, mano Sério Faz tempo O que você acha da soundtrack? Cara, depende, mano Não tô jogando Tem que jogar pra ver se fica bom, mano Tem que vir épica Por favor Por favor Vem épica Puta que o pariu Caralho Eu vou Puta que o pariu Caralho Não Não Calma Calma Vem Mano, adorei a pescão dele, velho Sério Ficou muito foda, mano Esse easter egg eu não sabia Eu sabia Meu Deus, velho Mano, eu tô falando, velho Eu só Mano Shazam Só foi bom porque tinha o Leon e Nilce Se o Shazam 2 não tiver o Leon e Nilce Não vai ser bom Papo reto Tô falando sem KO mesmo Foi uma bela partida Tô falando sem KO mesmo Mano, eu vou ser Será? Easy tip to get first and freeze Freeze pick, fudeu Ah, mano Meu Deus, velho O maluco é muito doente, velho É por isso que o jogo estraga, velho Por isso que o jogo acaba, tá ligado? Eu entrei em falência Jogo competitivo O que eu não tenho que fazer, velho? Olha esses doentes, mano Não, sério Vai tomar no cu, mano Meu Deus do céu, velho Caralho Eu quero fazer muito essa porra, velho Será? Fácil? Eu faço, eu faço Fácil ou fácil Fácil ou fa... Eu faço fácil, porra Piratas da Galá Criei meu próprio universo da Marvel Só que com o YouTube de Minecraft Obrigado, ô Niles Tamo junto, mano Nossa, pessoal Veio lenda Meu Deus Mano, o cara Real crachou o celular dele, mano Muito foda Oh no, my cash Damn, bro O cara até se encoma Na câmera, na música Que cara foda, velho Oh? Jesus Cê é louco, mano Que isso, cara? Caralho Damn Olha, jogou bem Caralho, foda Fodeu What? Davi, muito obrigado Pelas nove Nine Bro, flopping like a fish Ah, merda As vezes não tem graça nenhuma Essa criançada é meio estranha, mano Muito sus Fodeu Fodeu a o roblox olha vira aí hobby o bolo do roblox olha o bolo do roblox que coisa mais linda olha o bolo do roblox mano daqui é sacanagem daqui é sacanagem é possível aguacate 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 ai mano não tanquei ah o jogo do rapaziada esse jogo do gato eu não vou jogar não eu não vou jogar